Se todo mundo olhar aqui na parte superior dela, está marcando 13 pés, 11,54 polegadas, que dá igual a 4.256. Então eu já sei que o guindaste tem que ficar 4.256 aqui. Tá, gente? 4.256 milímetros, ou 4 metros e 56, tá? Então eu já sei que o meu guindaste vai estar aqui. Tá, com tudo isso aqui. Pega lá, tem a altura, e o guindaste tem que estar nessa posição. Agora, uma observação sobre guindastes, que é o ponto de giro da lança. Ok, gente? Vamos usar uma explicação rápida aqui, eu já estava falando em outras aulas aí. Mas vamos falar sobre o ponto de giro da lança. Quais os dois tipos de lança principais? Treliçada e telescópica. Ok? Quando a lança é treliçada, o que acontece? Normalmente, o ponto de giro da lança está aqui. Sobe uma treliça. Daqui de baixo. Não é isso, gente? Aqui em cima a gente tem um cavalete. Está pegando a lança lá para um cabo de aço, suportando. Só que o centro de giro da máquina, que é de onde a gente marca o nosso raio de atuação, que seria essa distância aqui, que é o raio de trabalho. Aqui eu já descobri o raio de trabalho do guindaste. Ok? Então o raio de trabalho do meu guindaste é esse aí. Pera, aqui a gente descobriu a altura do topo da lança, e aqui o raio de operação. Raio mínimo de operação, tá? Agora, marque bem isso, que esse é o mínimo. Pode ser que a gente monte a lança e ela bata na carga. Você tem que abrir no lança, mudar a guindaste, e fazer no N e outras combinações. Aqui nós estamos descobrindo quanto que é a lança mínima que o guindaste teria que operar. Tá? Então o nosso raio mínimo é 4.256, mais 0.8, mais 3. Ok? Então, o raio mínimo de operação desse guindaste tem que ser isso aqui. 8,06. Como que eu descobri esse raio? Como você descobriu esse raio, pessoal? Ok. Lembra que o nosso cliente, lá no início da operação, falou que o nosso ar-condicionado ia ficar 3 metros da borda. Já salvei esses 3 metros. Nossa folga de segurança, 800 milímetros. E o nosso raio, lá que a gente tirou da tabela de carga, 4.256. Somando tudo isso, dá esse valor aqui. Um raio de 8 metros. Então esse é o raio mínimo de operação do guindaste. Menos que isso, ele não pode operar. Se ele tiver menos que isso, vai comprometer essa folga. Comprometer essa folga, compromete segurança. Riga, ele jamais compromete segurança. Movimentação de carga. Nunca entrem na segurança, tá? Vamos tentar ao máximo preservar a segurança. Essa é uma das principais funções, ok? Além de ganhar tempo, ganhar prazo e ganhar tempo, ganhar dinheiro com o nosso patrão, com o nosso empregador, nós temos que preservar a segurança. Sempre segurança, tá bom? Então vamos lá. Então eu já cheguei aqui ao raio mínimo. Então eu tenho a altura e o raio mínimo. O que falta descobrir? Comprimento a lança. Então conforme eu estava explicando, temos um guindaste, pode ser sobre o pneu aqui. Vamos considerar um aqui, sobre o pneu mesmo. Para não enfeitar a manida aqui, não perder muito tempo. Vamos considerar um guindaste aqui, sobre o pneu, operando. Tá bom? Vamos tirar rápido aqui, porque a gente só precisa dos desenhos, só para vocês entenderem o conceito. Então se ele está operando sobre o pneu, temos o solo aqui. E aqui está o raio de giro. Vocês podem observar qualquer guindaste. Nunca esse ponto aqui vai coincidir aqui. Então ele vai ter sempre essa folga aqui. E essa aqui em relação ao solo. Temos que achar esse ponto aqui, gente. Esse ponto vai cair para cá e tal. Quando é um guindaste de lança telescópica, o que vai acontecer normalmente? Vamos apagar isso aqui. Tá? Não, 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 não... Deixa eu, deixa eu apagar. Vai vir aqui, quando ele é telescópico, o que acontece? Normalmente tem uma lança que sai, tem um ponto de giro aqui, e uma lança. que vem aqui dentro para fazer aquelas copagens, né? O que vai acontecer? Conforme vimos, a lança treliçada está para frente e tem uma altura em relação ao solo. Aqui é a mesma coisa, a altura em relação ao solo e agora está para trás. Tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Tem que fazer esse deslocamento para a gente poder chegar ao comprimento mínimo de lança. E dá a treliçada, pra frente. E dá a treliçada, pra frente. Pode ser que dê alguma avaliação de algum fabricante aí no mercado, mas quase sempre vai ser isso. Vamos agora prosseguir para a gente descobrir logo esse comprimento de lança. Isso é muito importante para a gente definir se a nossa máquina vai pegar ou não a nossa carga. Certo? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, vamos apagar esse aqui que já entenderam, que serve ali a prova de segurança. Então, vamos até botar aqui um outro tipo. Aqui, vamos jogar esse negócio aqui para trás. Nosso guindaste vai estar operando nessa posição. Tá? Aqui uma cabine de operação. Vamos mudar o operador. E aqui o nosso ponto balança. Certo? Ponto balança, ó. Se a gente olhar esse guindaste aqui, ele está para trás aqui, ó. Para cima e para trás. Ele está bem aqui atrás aqui, ó. Ponto balança. Infelizmente, essa tabela, que é uma das coisas que vocês verem prestar atenção também, em tabela de fabricante, tem alguns erros. Então, essa tabela não tem alocação desse ponto aqui, ó. Infelizmente, é um erro de tabela. E já estamos mostrando essa tabela para os senhores para que os senhores fiquem cientes que existe erro na tabela dos fabricantes. A tabela de fabricante não é sempre perfeita, tá? Então, pode ter algum erro. Nesse caso, tem um erro. Vamos prosseguir. Como eu falei, lança treliçada para trás, para cima. Então, chegamos aqui ao nosso ponto. Vamos considerar que o nosso pindaste tivesse dois e meio aqui e um metro aqui. Ok? Então, chegamos aqui, ó. A esse pontinho. Com esse pontinho, agora, o que nós vamos traçar? Vamos traçar a nossa lança. Vamos pegar aí uma rega, um negócio qualquer que tivermos, ó. Tem o ponto lá em cima onde tem que estar a ponta da lança e tem o ponto aqui embaixo onde tem que estar o pé da lança. Tá? Aqui nós já temos esse... Se tivesse um papel milimetrado, já dá para medir aí o quanto que está. Mas não vamos no papel milimetrado, não. Vamos fazer isso na mão, no cálculo mesmo, né? Agora aqui nós temos uma altura que a ponta da lança tem que estar a 15,62. Se ele vai fazer com essa altura, a lança está medindo no chão. Só que nós temos esse valor aqui, ó. 2,5. Então, vamos pegar de 15,62 e vamos subtrair 2,5. 15,62 menos 2,5. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa calculadora. Rígula muito importante, calculadora na mão, sempre. 15,62 menos... 15,62 menos 2,5. Igual 13,12. Para que serve esse valor, pessoal? Vamos traçar agora um triângulo, tá? Se descobrimos aqui, ó. Vamos ver o que serve aquela fara bendita, trigonometria que todo mundo aprende no colégio lá. Se traçarmos aqui, ó. Uma outra linha. Olha o que nós estamos criando aqui. Temos o outro centro da carga. Acabamos de criar o quê? Um triângulo. Então, nós temos aqui um cateta adjacente, cateta oposto. Eu descobri aqui que o meu cateta oposto tem que ter 13,62. Esse é o outro do nosso cateta oposto. Tem o comprimento daquela tangente ali em cima, daquela hipotenusa? Não, não tenho, porque essa hipotenusa é o comprimento de lança que a gente tem que descobrir. Mas eu tenho cateta adjacente, tenho cateto oposto e cateta adjacente. Quanto é o meu cateta adjacente? 8,06 mais 1. Então, vamos ter 9,06. Deixa eu traçar aqui mais fora para os senhores conseguirem entender melhor. O que está se formando ali? Temos aqui? Temos aqui um triângulo. Então, 3,62. 3,62. 3,62. Obrigado.